O que desce, 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 o que desce Eeeeeeeey Ou ooo Virei minha vontade Na área Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo No piranho O que está com a gente VITORA NA TEM VITORA NA TEM VAMO PIRANHO VAMO PIRANHO Ela tô com alto, cê tá pra fake Cê tá pra fake Cê tá pra fake Ela que eu gosto quando c'tá pra fake Joga xx se envolvendo Fautar-se Fautar R$ Fautar-se E ai ó Thiago seu mais tribo Fauta fazendo movimento Fautar-se Te peguei, te peguei pra coré Pode fazer o que você quiser Pode fazer o que você quiser Pode fazer o que você quiser Fica os de quatro falsa posição Eu fico os de quatro falsa posição Eu fico os de quatro falsa posição É bucetinho que faz gostoso na sua pica Bota na xota Bota na xota Bota na xota Vai musão Bota na xota 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 Precisa tem aqui Adorei o seu convite pra botar aqui Num baile a novinha, com certeza não já perdeu sabor Ela brotou aqui na favela pra abrazar a noite toda Vem piranha, que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico Vem piranha, que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico Vem piranha, que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico Você toma, você toma, você toma, você toma? Você toma, você toma? É, você toma! Vai esca-chuca-chuca . Vai esca-chuca-chuca. Vai esca-chuca-chuca. Vai esca that way. Vota qui na palatinha cara, essa filha da puta. Em toca em mim, pode em mim. Pode em mim, pode em mim. Ih, gente. Pfff Tiago Silvestre é o foco da piranha, pô. Muito querido, tá? Muito querido, tá? Outra de 빵 Sims é tudo mais. ah eu to com medo boto ou num boto ou num boto toma safada toma 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 safada Toma safada Toma, 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 toma , toma, 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 toma Toma, 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 toma Fica de cacadão Fica de cá que eu quero ver Que eu vou sarrar na bucetinha por vontade É sacanagem que quer, então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessagem Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te foda, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é da alta Tiago Silvestre do YouTube Outra parada, entendeu? Só coro com todas as gostosas Elas vão só pepeca, vão bailar, não tem jeito Bagulho de verdade Vai falar nessa buceta, vai falar nessa buceta Vai falar nessa buceta, vai falar nessa buceta É sacanagem, é o chão Minha vida vai plantar uma buceta Com a minha filha pela minha pirâmide Só que é gostosinho, não se toque em mim Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Fica de quanto ele é boa que eu quero ver Eu vou chorar na buceta, tem a pré-montagem É sacanagem que quer, então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessão É sacanagem, é sacanagem que quer, então Vai chupar minha, quer Não quer сидer em mim, é cantar Já só diga em si, bando pico na vinha Essa farda vai na posição A novinha quicando a sereca na vinha Essa farda tá cheio de tesão E as diarinha não dá na maconha Ahorneta não dá compromisso Ela joga, ser nega pra parte da vinha Essa farda ela sempre faz isso Aonde o bagulho já fica zeirão Vai na vinha quicando que é isso? Ela cai com um cento de piixô Te piixô, te piixô Ela cai com um cento de piixô Ela de uma pecinha da piroca não pode parar, viagem a visão mas sans vai!! que cara da pega Só cavucada, cavô, cavocada dá na só cavucada Vó nega pariu Só cabocada, cavou, cabocada Só cabocada, ela só cabocada Puta que pariu Só cabocada, cavou, cabocada Só cabocada, ela só cabocada E você ainda tá no ásia Com meu nome na tua vinilha Mulhante e essa puta rebola Hoje vai ter quebra-quebra Mataram paga sereca Ela mataram paga sereca Ela virou com essa filha da puta E tá bem alto, e tá bem alto Ai, mataram paga sereca Ela mataram paga sereca Ela virou com essa filha da puta E tá bem alto, quem é esse? É, mas eu taquei tensão de vaca No corpo da piranha Eu taquei tensão de vaca No corpo da piranha Senta, senta, senta Senta, senta com a sereca Desce, bebê, quero ver tu aquecer Vai subir, subir, descer Quero ver tu aquecer Desce, bebê, desce, bebê Desce, bebê, quero ver tu aquecer Te peguei, te peguei, concorrência Você ta aqui no canal, né? Só vendo as novidades Quem é campeão, né? Copinha! Toma de quatro 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 Toma 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 Tom Vem, 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 vem pro Martins Dona Martina te bota, bota Dona Martina te bota, bota Dona Martina te bota, bota Com comédia, tu tem peito de aço? Não, né? Então coloca o político, os mais falado tá com o pente cheio Só pedrada, só aço Bandido, caralho, a cara do crime Vem, 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 vem